Nos últimos anos, a gente tem acompanhado de perto as novidades da Citroën. Primeiro o C3, depois o Aircross e agora, para completar a família da plataforma C-Cube de Chega, o Citroën Basalt. É um SUV Coupé, que tem propostas diferentes dos outros dois irmãos. Vamos conferir então em detalhes o que oferece o Basalt agora, no Pajussar Auto Live. O SUV Coupé da Citroën chega com quatro versões, Fio 1.0 aspirado, Fio Turbo 200, Shine Turbo 200 e a série especial First Edition. Em todas elas, o Basalt tem de série um pacote bem competitivo de equipamentos, além de atributos diferenciados no segmento. Bom, a gente começa destacando o visual do Basalt, né? E eu quero chamar a atenção porque mesmo ele sendo da mesma família do C3 ou do Aircross, ele tem características próprias, tem personalidade própria. Aqui na frente, no visual, a gente percebe, inclusive, a protuberância aqui do para-choque, né? Um pouco mais para fora, elementos específicos do Basalt. Chevron, que é a marca aqui da Citroën, bem destacada também. Os faróis em LED, essa aqui é a versão topo de linha, mas ele tem DRL em LED em todas as versões. Está aqui, ó, o DRL. E um diferencial importante em relação aos outros dois modelos da família C3 de claro é o tamanho. O Basalt é o maior dos três, tá? Tem 4,34 metros de comprimento e só de entre-eixos, no meio de uma roda até o meio de outra roda, 2,64 metros. Isso garante um excelente espaço interno. Bom, agora a gente está vendo aqui a lanterna traseira do Basalt, muito bonita realmente, com esse efeito 3D. Além disso, a gente está vendo que é um SUV Coupé, por isso que o destaque maior do carro está aqui na traseira, o caimento também muito legal e a solução que o design da Excelente se encontrou para esse produto, né? Ele se diferencia, inclusive, do Primo, né? O Fiat Fastback é uma outra plataforma, mas o Fastback também é um SUV Coupé. Mas é diferente em relação ao projeto do Citroën Basalt. A gente vai abrir aqui o porta-malas, porque aqui dentro a gente tem um excelente espaço. São 490 litros, se a gente tiver essa medição, segundo o Inmetro, né? Em VDA. Se a gente considerar apenas litros, são 566 litros de capacidade. Um excelente espaço. E, comparando com o Primo, né? O Fastback, aqui a gente tem uma tampa e não aquela lona, né? Que é especificamente lá do Fastback da Fiat, que também é um SUV Coupé, mas, repito, é uma outra plataforma. Bom, agora aqui no interior do Basalt, para a gente conversar e mostrar um pouquinho mais dos diferenciais. É importante lembrar que ele faz parte de uma família e, quando você faz parte de uma família, você tem elementos, né? Dessa família. Então, aqui no interior, a gente consegue ver, por exemplo, a saída do ar-condicionado. É compartilhado com o C3, com o Aircross, mas o Basalt tem uma personalidade própria também no design interior. O que compartilha? Multimídia de 10 polegadas, com conectividade com Android Auto e Apple CarPlay com fios. Esse multimídia também é oferecido nos demais modelos, em especial o Aircross. Também do Aircross, ele tem aqui o painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Esse painel que não é oferecido em nenhuma versão, por exemplo, do C3, né? O C3 tem aquele painel bem pequenininho e que não é digital como é, né? Grande digital como é esse daqui também. Aqui a gente tem o câmbio, a alavanca do câmbio, nas opções com motor turbo, câmbio CVT, que simula 7 velocidades. E você tem a opção de colocar de forma manual, de forma sequenciada, mas aqui na alavanca. Não tem as aletas, né? Aqui nos pedal shifts, aqui para você fazer a troca também aqui. Temos o ar-condicionado com visor digital também aqui. Acho que bem legal, deu uma melhorada aqui no aspecto do interior aqui do basalti. E temos também os bancos com forração específica e costuras aparentes nas versões mais completas. Bom, capô aberto para a gente conversar sobre motorização. Ao contrário do C3, que só chegou com motor aspirado, 1.0, e ao contrário do Aircross, que só chegou com motor turbo, o basalti tem duas opções de motorização já desde o lançamento. A versão de entrada, com câmbio manual, é equipada com motor 1.0 aspirado, o Firefly. E todas as demais versões com motor turbo 200, de 130 cavalos, quando abastecido com etanol, e 125, quando abastecido com gasolina. O torque, 20,4 kgfm. Então, é essa versão turbo, que equipa a maioria das versões. Então, é esse motor turbo, que equipa a maioria das versões do basalti. Todos acoplados a um câmbio CBT, que simula sete velocidades. Caso você queira a versão de entrada, ela vem com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. Bom, hora do Test Drive, e hoje eu estou tendo o prazer de conversar com minha amiga Marta Souza. Folha de Pernambuco está com a gente aqui, ó. E aí, meu amigo, como é que está? Tudo certo? Vamos embora aí. Vamos falar um pouquinho aqui do basalti. Olha, a gente saiu de São Paulo, já rodamos um bocado com trânsito, agora a gente está conseguindo acelerar um pouquinho mais esse motor turbo do basalti. Assim que eu entrei aqui, eu acho que eu gostei da solução que eles tiveram de conforto. É um carro confortável, uma posição de dirigir muito legal também. Quais são as suas primeiras impressões aqui? Primeiro, do conforto aqui da cabine. A solução é legal? Você gostou, Marta? Sim, eu gostei. E eles mantêm esse padrão, vindo aí do C3 Aircross, de espaço. Isso. Nós dois somos autos, então a gente percebe isso e é confortável de estar. O espaço aqui para as nossas pernas, tanto que está um pouquinho afastado. E se a gente sentar lá atrás, a gente também consegue sentar e ficar bem confortável. Isso, para mim, é primordial. Inclusive, na escolha de um carro. Em relação ao desempenho, a gente está tendo a oportunidade de dirigir. Agora parou um pouquinho aqui o trânsito na estrada, mas eu gostei do desempenho desse motor turbo. É realmente um dos melhores motores hoje do mercado nesse segmento. Sim, e a performance dele, eu acho, para o produto, excelente. E ele é um carro leve. Ele não é pesado. Então, quando a gente associa essa potência de 130 com esse turbo 200, então a performance do carro é muito boa. Para fazer as manobras, as ultrapassagens, é muito legal. Foi bem tranquilo aqui na estrada, inclusive. A gente está com o câmbio também automático. Lembrando que, nesse caso aqui, eles fizeram diferente do que fizeram com o C3. O C3 chegou apenas com o motor 1.0 Firefly e não tinha opção turbo. Agora, esse ano, a gente teve uma versão, tem uma versão do C3 turbo. O Aircross é diferente, chegou só com versões turbo, sem versão com 1.0 Firefly. E aqui eles oferecem as duas motorizações. Tanto na versão de entrada, aí com o câmbio manual, 1.0 Firefly, e como as demais versões, como essa que a gente está testando aqui, equipadas com o turbo 200 e com o câmbio CVT. Isso aí. E tem também a edição que eles fizeram aí, especial, a First Edition. First Edition, é. Que depois ele vai mostrar mais um acabamento. Tem as rodas escurecidas, tem uma bag aqui do lado, que é uma edição de lançamento. Um interior escurecido e uma cor exclusiva. Isso. Mais perolada, branca. O interior é interessante. O teto da versão First Edition é preto, é escurecido. Muito legal. Vamos continuar rodando, tentar sair desse trânsito, para a gente falar um pouquinho mais aqui do desempenho do... Eu ia falar C3 Basalt, mas é Basalt. É da família do C3, né? É o C-Covered, essa é a plataforma de onde saem C3, Aircross e agora Basalt. Os preços de lançamento do Citroën Basalt são R$ 89,990 na versão de entrada com o motor 1.0 aspirado, a versão Fio Turbo 200 a partir de R$ 96,990, a Shine Turbo 200 a partir de R$ 104,990 e a versão topo de linha, especial, First Edition, a partir de R$ 107,390. Para conferir uma versão mais completa desse vídeo, acesse o nosso YouTube, o Auto Live. Para fazer o teste drive, dê uma passada na concessionária Citroën Gama, em Maceió.